Eu quero o meu bem como eu quero, 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 quero voltar pra você Eu quero que você espere, não procure outro tentando esquecer O nosso momento de glória que fez, nossa história de sonho e prazer Desde que eu te conheci, não tem pra ninguém, só penso em você No dia que nós dois brigamos, eu tento em outra cama fazer com prazer Mas tenho que fechar os olhos e fazer de conta que estou com você Termino com uma desculpa pra minha parceira por não convencer Eu tenho o nosso rally-roll, é coisa muito forte, não dá pra esquecer Eu quero o meu bem como eu quero, 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 quero voltar pra você Que eu quero que você espere, não procure outro tentando esquecer Os nossos momentos de glória que fez nossa história de sonho e prazer Desde que eu te conheci não tenho pra ninguém, só penso em você No dia que nós dois brigamos eu tento em outra cama fazer com prazer Mas tenho que fechar os olhos e fazer de conta que estou com você Termino com uma desculpa pra minha parceira por não convencer Eu tenho o nosso rari-rola, é coisa muito forte, não dá pra esquecer Eu tenho o nosso rari-rola, é coisa muito forte, não dá pra esquecer Eu tenho o nosso rari-rola, é coisa muito forte, não dá pra esquecer Ei, tá canequinho de tempero arrumado Vê lá, se eu não fico nessa danada Tô dentro, ei, vai me quebrar, danada Mas eu te dou um cheiro, se dou Ei, ei Chega pra cá, meu cheiro, meu cubuco de tempero Tô precisando te ver, meu caneco do prazer Bicho vai pegar, a cobra vai gemer Eu vou nessa muvuca se for junto com você Depois eu te deixo meu cheiro, meu cubuco de tempero Pra não ver você virar, caneca do azar A turma de fofoqueiro já começa a comentar Tô vou me arrebentar, que você vai me quebrar Chega meu cheiro, me dê um cheiro Eu quero um cheiro, cubuquinho de tempero Eu quero um cheiro, mas eu tô com muito medo Meu desespero, canequinho de tempero Eu quero um cheiro, chegue meu cheiro Me dá um cheiro, cubuquinho de tempero Eu quero um cheiro, mas eu tô com muito medo Meu desespero, canequinho de tempero Ei, tá canequinho arrumado Vê lá, se eu não saio com essa danada Vai me quebrar, mas eu tô dentro Ei, ei, bonito O leque do forró Chega pra cá, meu cheiro, meu cubuco de tempero Tô precisando te ver, meu caneca de prazer O bicho vai pegar, minha cobra vai gemer Eu vou nessa buvuta se for junto com você Depois eu te deixo meu cheiro, meu cubuco de tempero Pra não ver você virar, caneca do azar A turma de fofoqueiro já começa a comentar Eu vou me arrebentar, que você vai me quebrar Chega meu cheiro, me dê um cheiro Eu quero um cheiro, cubuquinho de tempero Eu quero um cheiro, mas eu tô com muito medo Meu desespero, canequinho de tempero Eu quero um cheiro, me dá um cheiro Eu quero um cheiro, canequinho de tempero Eu quero um cheiro, mas eu tô com muito medo Interesseiro é canequinho de tempero Ei, tá moleque do forró Pegando um canequinho de tempero Tô bonito Ei, ei, segura Ei Ei Se inscreva no canal O patrão tá preocupado, te chamando que eu tô de olho na gostosa da patroa Eu não sou de sacanagem, mas tenho que admitir que é danado até que é bobo Patrãozinho fica tranquilo que eu tenho muito respeito, respeito pela patroa Tão te chamando de cor, isso é coisa de invejoso, é que o patrão tem mulher boa Tão te chamando de cor, isso é coisa de invejoso, é que o patrão tem mulher boa Tão te chamando de cor, isso é coisa de invejoso, é que o patrão tem mulher boa Tão te chamando de cor, isso é coisa de invejoso, é que o patrão tem mulher boa O patrão tá preocupado, te chamando que eu tô de olho na gostosa da patroa Eu não sou de sacanagem, mas tenho que admitir que é danado até que é boa Patrãozinho fica tranquilo que eu tenho muito respeito, respeito pela patroa Tão te chamando de cor, isso é coisa de invejoso, é que o patrão tem mulher boa Tão te chamando de cor, isso é coisa de invejoso, é que o patrão tem mulher boa Tão te chamando de cor, isso é coisa de invejoso, é que o patrão tem mulher boa Tão te chamando de cor, isso é coisa de invejoso, é que o patrão tem mulher boa Tão te chamando de cor, isso é coisa de invejoso, é que o patrão tem mulher boa Tão te chamando de cor, isso é coisa de invejoso, é que o patrão tem mulher boa Cerveja me obedeça, se eu te mando pra barriga, você não vai pra cabeça Cerveja me obedeça, vai se quieta na barriga e não sopa pra cabeça Sei que a cerveja vicia, faz da gente o que bem quer Por causa dessa maldita até pé de minha mulher Quando eu caio pela rua na parede eu boto certo Saber que do bebê não tem dono, vai quem quer Ô cerveja me obedeça, se eu te mando pra barriga, você não vai pra cabeça Cerveja me obedeça, vai se quieta na barriga e não sopa pra cabeça Cerveja me obedeça, se eu te mando pra barriga, você não vai pra cabeça Cerveja me obedeça, vai se quieta na barriga e não sopa pra cabeça Eu disse ô cerveja me obedeça, se eu te mando pra barriga, você não vai pra cabeça Cerveja me obedeça, vai se quieta na barriga e não sopa pra cabeça Atrapalhei a vida inteira pra fazer meu pé de meia Mas eu mando pra cerveja, mas eu mando pra cerveja, comeu todo meu dinheiro Eu já fui visto pela rua, tomo grande fazendeiro Eu fui até um de Cristo, hoje eu sou o cachaceiro Ô cerveja me obedeça, se eu te mando pra barriga, você não vai pra cabeça Cerveja me obedeça, vai se quieta na barriga e não sopa pra cabeça Quando eu tomo uma branquinha, rebato com amarelinha Se eu fico fora da linha, a culpa foi da latinha Meu vizinho que é fofoqueiro, fala que eu sou ando Bebo, eu grito pro filho da B, bebo com meu dinheiro Ô cerveja me obedeça, se eu te mando pra barriga, você não vai pra cabeça Cerveja me obedeça, vai se quieta na barriga e não sopa pra cabeça Eu disse, ô cerveja me obedeça, se eu te mando pra barriga, você não vai pra cabeça Cerveja me obedeça, vai se quieta na barriga e não sopa pra cabeça Cerveja me obedeça, vai se quieta na barriga e não sopa pra cabeça Tá que a mulher tá querendo me deixar, faça isso não dá nada Me leva meu amor, me leva, me leva que eu vou Me leva meu dengo, me leva, leva por favor Só não deixa eu ficar sozinho sem teu amor A falta que você me faz me mata de dor Me leva meu dengo, me leva, me leva que eu vou Me leva meu dengo, me leva, leva por favor Só não deixa eu ficar sozinho sem teu amor A falta que você me faz me mata de dor Eu adoro esse teu jeitinho de fazer amor Do jeito que você me ama, ninguém nunca amou Você já faz parte de mim, tudo que eu sou Me leva meu dengo, me leva, me leva, me leva que eu vou Me leva meu dengo, me leva, me leva, me leva por favor Só não deixa eu ficar sozinho sem teu amor Só não deixa eu ficar sozinho sem teu amor A falta que você me faz me mata de dor Me leva meu dengo, me leva, me leva, me leva, me leva que eu vou Me leva meu dengo, me leva, me leva, me leva por favor Só não deixa eu ficar sozinho sem teu amor A falta que você me faz me mata de dor Eu adoro esse teu jeitinho de fazer amor Do jeito que você me ama, ninguém nunca amou Você já faz parte de mim, tudo que eu sou Me leva meu dengo, me leva, me leva, me leva por favor Me leva meu amor, me leva, me leva que eu vou Me leva meu dengo, me leva, me leva por favor Só não deixa eu ficar sozinho sem teu amor A falta que você me faz me mata de dor Me leva o dengo, me leva por favor Deixa eu ficar sozinho sem teu amor Leva, me leva, me leva por favor Tá aqui nesse final de semana o bicho vai pegar meu dengo Vai ser um ralabucho do melhor Vem lá, se eu vou perder esse Tô dentro O bate-cocho e ralabucho não podia ser melhor Que o tocado na pegada do moleque do forró Lá ninguém fica parado, tem até que dança só Na pegada, na levada do moleque do forró Nosso final de semana não podia ser melhor Eu vou curtir o ralabucho do moleque do forró No meio da mulherada, a botina levanta o pó Na pegada, na levada do moleque do forró Fim de semana, eu não fico só Eu vou curtir o ralabucho do moleque do forró Nesse final de semana ninguém pode ficar só Vamos curtir o bate-cocha do moleque do forró Fim de semana, eu não quero ficar só Eu vou curtir o ralabucho do moleque do forró Fim de semana ninguém pode ficar só Vamos curtir o bate-cocha do moleque do forró Já que vai ser um ralabuxo gostoso Vai lá meu irmão, leva a gatinha, ela vai gostar Convida os amigos, vai ser um ralabuxo de reventar Ei, vem lá, se eu vou perder essa Tô dentro, ei, 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 tá bonito O bate-coxa e ralabuxo não podia ser melhor Que o tocado na pegada do moleque do forró Lá ninguém fica parado, tem até que dança só Na pegada, na levada do moleque do forró Nosso final de semana não podia ser melhor Eu vou curtir o ralabuxo do moleque do forró No meio da mulherada, a botina leva do pó Na pegada, na levada do moleque do forró Fim de semana, não fico só Eu vou curtir o ralabuxo do moleque do forró Nesse final de semana, ninguém pode ficar só Vamos curtir o bate-coxa do moleque do forró Fim de semana, eu não quero ficar só Eu vou curtir o ralabuxo do moleque do forró Fim de semana ninguém pode ficar só, vamos curtir o bate-coxa do moleque do forró Tá bonito, é que eu vou curtir um bate-coxa gostoso, vem lá, se eu vou perder, vem lá Tô bonito, tá bonito, moleque do forró, tá lindo O bate-coxa e rala-buxo não podia ser melhor, tinha o tocado na pegada do moleque do forró Lá ninguém fica parado, tem até que dança só, na pegada, na levada do moleque do forró Nosso final de semana não podia ser melhor, eu vou curtir o rala-buxo do moleque do forró No meio da mulherada, botina, leva do pó, na pegada, na levada do moleque do forró Fim de semana não fico só, eu vou curtir o rala-buxo do moleque do forró Nesse final de semana ninguém pode ficar só, vamos curtir o bate-coxa do moleque do forró Fim de semana eu não quero ficar só, eu vou curtir o rala-buxo do moleque do forró Fim de semana ninguém pode ficar só, vamos curtir o bate-coxa do moleque do forró Eita, bate-coxa legal, vai lá, irmão, leva a dona de casa A patroa também quer desenferro já, danado, tu vai ver No outro dia tu vai ganhar aquilo que tu não come há muito tempo É, aquela galinhazinha caipira que só ela sabe fazer pra você, fizeram Ela falou, ela falou que me queria, demorei muito perceber Ela mentira, essa bandida fingindo que me queria Me tomou tudo, me deixou nessa lua Essa malvada fingindo que me amava Me cativava com seu jeito de olhar Interesseira tomou conta do meu lar No meu barraco não consigo mais entrar Ela falou, ela falou que me queria, demorei muito perceber que ela mentira Essa bandida fingindo que me queria Me tomou tudo, me deixou nessa lua E agora eu tô ficando com uma gatinha Diz que tem grana e vai me dar tudo que eu tinha Esmola grande, o santo já desconfia Gato escaldado tem medo de água fria Ela falou, ela falou que me queria Demorei muito perceber que me queria, demorei muito perceber que ela mentira Essa bandida fingindo que me queria Me tomou tudo, me deixou nessa agonia Essa bandida, foi chegando com o dedinho Foi chegando com o dedinho, meu irmão Tomou bunda no barraco, me deu três sapatos de presente Doido pelo na bunda, ô bandida Ela falou, ela falou que me queria Demorei muito perceber que ela mentira Essa bandida fingindo que me queria Me tomou tudo, me deixou nessa lua Essa malvada fingindo que me amava Me cativava com seu jeito de olhar Interesseira tomou conta do meu lar No meu barraco não consigo mais entrar Ela falou, ela falou que me queria Demorei muito perceber que ela mentira Essa bandida fingindo que me queria Me tomou tudo, me deixou nessa agonia E agora eu tô ficando com a gatinha Diz que tem grana e vai me dar tudo que eu tinha Esmola grande, o santo já desconfia Gato escaldado tem medo de água fria Ela falou, ela falou que me queria Demorei muito perceber que ela mentira Essa bandida fingindo que me queria Me tomou tudo, me deixou nessa lua Ela falou, ela falou que me queria Demorei muito perceber que ela mentira Essa bandida fingindo que me queria Me tomou tudo, me deixou nessa agonia Da mulher bandida Vai pro bem, meu irmão A mulher chega agradando muito Desconfie, miserável Música 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 No solo do meu Brasil tem de tudo que eu preciso Pra gente ser mais feliz A nossa decepção é no teu cidadão Que toca o nosso país Já voltei no diplomata Votei no zenta cascata Mas no fim ele faz nada Tá todo mundo cansado Agora a gente tá junto pra mandar esse acabar Temos que votar Temos que votar Temos que te dar O poder pra governar Mas se você vacilar A gente vai te caçar Então vamos voltar Vamos querer voltar Na era que Portugal Nos mandou Pedro Cabral E pediu pra não mandar Meu Brasil nunca tem guerra Não se vê tremer a terra Até o prédio virar pó Abandonado pela sorte Ferido quase de morte Por ladrões do porto forte Já passou mesmo milênio Que essa gente tá mexendo Mas nunca desata o norte Eu nunca vi coisa pior O índio que tava aqui Fazia muito melhor Temos que votar Temos que te dar O poder pra governar Mas se você vacilar A gente vai te caçar Então vamos voltar Vamos querer voltar Na era que Portugal Nos mandou Pedro Cabral E pediu pra não mandar Temos que voltar Temos que voltar Temos que votar Temos que te dar O poder pra governar Mas se você vacilar A gente vai te tirar Então vamos voltar Vamos querer voltar Na era que Portugal Nos mandou Pedro Cabral E pediu pra não mandar Na Herói de Portugal nos mandou Pedro Cabral e pedi pra não mandar Na Herói de Portugal nos mandou Pedro Cabral e pedi pra não mandar Então vamos voltar, vamos querer voltar Na Herói de Portugal nos mandou Pedro Cabral e pedi pra não mandar Na Herói de Portugal nos mandou Pedro Cabral e pedi pra não mandar Meio de Júnior Meio de Júnior Meio de Júnior Meio de Júnior Quadrilha faz alegria com muita mulher bonita na festa de São João Olha só quem vem ali pulando de alegria Meio de Júnior É muito bom Tem fogueira, tem quentão Quadrilha faz alegria com muita mulher bonita na festa de São João Quadrilha faz alegria com muita mulher bonita na festa de São João O padre me traz tião Aquele menino bom Eu quero tomar filhado confirmado no frio da fogueira de São João Meio de Júnior é muito bom Tem fogueira, tem quentão Quadrilha faz alegria com muita mulher bonita na festa de São João Música 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 A jornada é pesada enfrenta até madrugada os perigos da estrada Música Nunca que tá descuidado tá sempre trocando marcha pra ganhar tempo na estrada Música 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 Aceite essa homenagem que sai de dentro de um peito que também tá na estrada. As despesas já dobraram e o frete tá quase nada e a turma tá preocupada. Sabendo que em pouco tempo se a classe não fizer nada ninguém mais vai pra estrada. Quase não vê a família transportando noite e dia o progresso do meu Brasil. É pena que tanto esforço não seja reconhecido por quem dirige o país. Ei, caminhoneiro! Aceite essa homenagem que sai de dentro de um peito que também tá na estrada. Ei, caminhoneiro! Aceite essa homenagem que sai de dentro de um peito que também tá na estrada. Ei, tá aqui nesse final de semana o bicho vai pegar meu irmão. Nesse final de semana o bicho tem que pegar vai ter muito arrasta pé que o moleque vai tocar. Vai, moleque do foco! Toca o fozão, faz! Faz, 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 faz Vou dançar na garrafinha, curtindo minha gatinha Quero tomar muita cerveja, de garrafa ou de latinha Vai moleque do pó, toca o pózão que faz, 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 faz A galera delirar, vai moleque do pó, faz o pózão que faz Faz, 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 faz A galera levanta, segura, vai moleque, é o moleque do pó, fazendo alegria da galera Nesse final de semana o bicho tem que pegar, vai ter muito arrasta-pé e o moleque vai tocar Nesse final de semana a palha tem que voar Com o pózão e arrasta-pé e o moleque vai tocar Vai moleque do pó, faz o pózão que faz, 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 faz A galera delirar, vai moleque do pó, faz o pózão que faz, 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 faz A galera levanta, eu vou curtir minha gatinha Vou dançar a garraquinha Vou tomar muita cerveja, de garrafa ou de latinha Vou dançar a garraquinha, curtindo minha gatinha E vou tomar muita cerveja, de garrafa ou de latinha Vai moleque do pózão que faz, 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 faz A galera delirar, vai moleque do pó, faz o pózão que faz, 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 faz A galera levanta, vai moleque do pózão que faz, 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 Meu Brasil, esse teu verde te faz forte entre as nações O amarelo que faz ouro em todos os corações O branco azul vai completar as cores de uma nação Que vai levar para o mundo sua boa seleção Vai, 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 meu canarinho, vai fazer o que tu sabe Faz o mundo bater palma dentro da bola mergulhar Faz a rede balançar, faz a galera gritar Traz pra casa este caneco pra gente comemorar Vai, 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 meu canarinho, vai fazer o que tu sabe Faz o mundo bater palma dentro da bola mergulhar Faz a rede balançar, faz a galera gritar Traz pra casa este caneco pra gente comemorar Meu Brasil, esse teu verde te faz forte entre as nações O amarelo que faz ouro em todos os corações O branco azul vai completar as cores de uma nação Que vai levar para o mundo sua boa seleção Vai, 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 meu canarinho, vai fazer o que tu sabe Faz o mundo bater palma dentro da bola mergulhar Faz a rede balançar, faz a galera gritar Traz pra casa este caneco pra gente comemorar Vai, 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 meu canarinho, vai fazer o que tu sabe Faz o mundo bater palma dentro da bola mergulhar Faz a rede balançar, faz a galera gritar Traz pra casa este caneco pra gente comemorar Vai, 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 meu canarinho, vai fazer o que tu sabe Faz o mundo bater palma dentro da bola mergulhar Faz a rede balançar, faz a galera gritar Traz pra casa este caneco pra gente comemorar Tá tudo errado Tá tudo errado Trabalho igual condenado E pra casa não levo nada Tá tudo errado Tá tudo errado Trabalho igual condenado E pra casa não levo nada Tá tudo errado Meu país tá todo errado O pobre trabalha tanto O pobre trabalha tanto E pra casa não leva nada Aqui tá faltando grana Faltando pra quase tudo Falta grana pra saúde, segurança e agricultura Só nunca falta dinheiro O bando de sangue e suga Mas falta também cadeia Pra acabar com esse absurdo Tá tudo errado Tá tudo errado Trabalho igual condenado Trabalho igual condenado E pra casa não levo nada E pra casa não levo nada Tá tudo errado Tá tudo errado Meu país tá todo errado O pobre trabalha tanto E pra casa não levo nada Deputados e senadores pararam Com votarão com votação Com votação E cuidados e interesse da nossa população Pra tratar de CPI De tanta corrupção Pra ver se põe na cadeia Esse bando de ladrão Tá tudo errado Tá tudo errado Trabalho igual condenado E pra casa não levo nada Tá tudo errado Tá tudo errado Meu país tá todo errado O pobre trabalha tanto Pra casa não levo nada E pra casa não levo nada E pra casa não levo nada Tchau